Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, olha só aonde nós estamos, aonde o canal chegou, estamos aqui em Interlagos, olha só que legal galera Agradeço muito o pessoal do grupo do Opala, a galera que convidou o canal para estar aqui nesse dia especial galera A gente vai acompanhar a corrida da Old Stock, onde os Opalas, lembra da época da Old Stock Car, a Old Stock Começou tudo com os Opalas, olha que legal O Palão está passando aqui Começou tudo com o Opala galera, e hoje a Stock Car é o que é, nós vamos estar acompanhando aqui o canal Minis.car A galera, pegando mais o Opala A galera do grupo do Opala, a galera da Old Stock Correndo aqui em Interlagos, que emoção né galera Olha, eu não imaginava que a gente chegaria aqui para estar trazendo essas belas novidades para vocês Não esquece de dar aquele like, compartilhar o vídeo, se inscreve no canal se você veio aí por causa deste vídeo Temos muitas coisas legais aí no canal, visite a nossa playlist Faça um tour no canal, é um canal que fala sobre miniaturas e carros né, mostra miniaturas e carros Temos eventos, temos eventos igual hoje, temos encontros de carros, lojas de miniatura, galera, muito legal Vou correr aqui porque a galera vai largar aqui e aí o barulho fica ensurdecedor Mas obrigado a todos, não esquece aí de compartilhar, manda no grupo de vocês aí do WhatsApp, Instagram, Facebook Compartilha aí essa paixão para quem gosta de automobilismo Galera, emoção, estou muito feliz de estar aqui A gente veio de manhãzinho né, desde as 6 da manhã aí Estamos na luta, vamos ficar aqui acompanhando a galera Bom, eu vou guardar segredo, mas talvez no meio do vídeo a gente consiga algo especial, extraordinário Mas eu não vou falar não Vamos no decorrer do vídeo, vocês vão descobrir aonde nós vamos filmar Quem já está imaginando, já comenta aí Estamos acompanhando aí galera, hoje o vídeo vai acabar, acho que vai acabar ficando longo Hoje ficar muito longo eu divido em dois, tá, porque hoje é um dia especial Fica o vídeo! Fica o vídeo Fica o vídeo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 rapaz, vai ter uma surpresa muito boa aí no canal, se não tiver nesse vídeo, no vídeo do Oldstock, os Opalas quando tiver largando, a gente vai mostrar algo especial pra vocês, hein galera, aguardem aí. Galera, é só a volta de apresentação, o novato aqui errou, mas vamos pegar a largada, perfeito aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, é ensurdecedor galera, que experiência. Estamos aqui nos bastidores, e olha o que tem aqui, que legal. A corrida rolando lá, e a gente aqui nos bastidores filmando os carros. Aguardem o próximo vídeo, vocês sabem o que significa isso aqui? Rapaziada, tanto VIP, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou agradecer desde já, o Thiago, Thiago, obrigado pela oportunidade, galera, aguardem que vai ter muita coisa bacana. E aí Ali está a galera que convidou a gente, então dá um tchauzinho aqui para a galera aqui do canal. Bem-vindo aí. Aí rapaziada, graças a essa galera nós estamos aqui hoje. É isso aí. Não é Instagram não, foi no Instagram de vocês. Nós temos o Facebook, o Palendras Osasco. É só procurar lá no Facebook que tem tudo lá. No Facebook deles, curte lá porque a galera aí é nota 10. Valeu, viu? Obrigado. Galera é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguarde, o próximo vídeo vai ser muito bacana, ó. Quem sabe o que é isso aqui. Aguarde, o vídeo vai ser top galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like. Vamos ver direitinho. E se der eu já jogo logo em seguida. Vou jogar esse e o próximo já. Não dá para perder né galera. O vídeo vai ser muito bacana. Tem que aproveitar. Aguardem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau galera. Foi com Deus e até mais. Fuuuui! Tchau, tchau.